Boa tarde, Paulista! Boa tarde, mulheres e homens de bem! Boa tarde! Nós somos gratos a Deus por esse dia tão lindo, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas, vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação. Quantos viajaram dias, quilômetros para estarem aqui? E aqui fica o meu agradecimento a cada um de vocês. Por vocês saírem das suas casas, saírem da zona de conforto, para dizer que o Brasil é do Senhor. para dizer que nós somos um povo, um povo de bem, um povo que defende valores e princípios cristãos, um povo que ama essa nação e que aprendeu a acreditar que ela tem promessas e que elas vão se cumprir em um momento tão difícil da história, meus amados. Desde 2017, nós estamos sofrendo. nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil, porque o meu marido foi escolhido e ele declarou que era Deus acima de todos. E se é difícil com Deus, com certeza é impossível sem Ele. E quantos ataques, meus amados, quantas injustiças. Mas eu aprendi naquele leito de hospital, onde os médicos falaram que era só Deus. E eu ajoelhei e falei, Senhor, não cai um fio da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E a partir daquele dia, a minha fé foi renovada. Eu me senti forte, eu me fortaleci em Cristo para estar ao lado dEle. Eu não pedi para estar aqui. Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Aprove Deus nos colocarmos na presidência da República para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social na vida daqueles que mais precisam. E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo, de um governo ímpio. Essa semente foi plantada e nós vamos colher. Os nossos filhos e netos colherão um Brasil abençoado e próspero, porque a nossa nação é rica, abençoada. Ela só está sendo mal administrada. Meus amados, e aqui eu quero direcionar a minha palavra para as mulheres. Como é difícil, deputadas. Como é difícil, vereadoras. Como é difícil, prefeitas. Como é difícil para nós, mulheres, estarmos à frente da política. O assassinato de reputação, ele é diário. Mas algo muito maior e muito mais forte nos move para que a gente continue lutando pela nossa nação. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi um versículo que ele usou em toda a campanha e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo poderoso que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Não desistam mulheres, homens, jovens, crianças. Não desistam do nosso país. Continue orando. Continue clamando porque eu sei que o nosso Deus do alto céus, ele irá nos conceder o socorro. E nós estamos aqui neste dia, um dia marcado para dizer que nós amamos o Brasil. Para dizer que nós estamos aqui não num propósito de poder, mas num propósito de libertação, num propósito de prosperidade para o Brasil. para que possamos ser usados como instrumento de bênção para abençoar as pessoas, para livrar as nossas crianças da morte, para levar o alimento ao necessitado, para proteger as viúvas. e aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores. Quero agradecer a igreja brasileira que tem orado por nós. Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Eu não posso, meus amados, nenhum momento não glorificar o nome de Deus, porque eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele nos escolheu. E eu não estou aqui, eu não estou aqui para questionar, eu só estou aqui para te pedir, Pai. Nos ajuda, nos ajuda a sermos obedientes neste propósito e nesta missão. Quantas dores, meus amados, quantas dores refletem na família, quanta maldade, mas o Senhor está por nós. E nesta tarde, pastor Silas Malafaia, eu quero te agradecer por essa mobilização, pelos seus intercessores, a nossa amada irmã Hilda, que está do outro lado, eu acabei de vê-la ali na frente, ao nosso querido governador Tarcísio, ele abriu as portas da casa dele para a gente. Governador Jorginho, Zema, tem mais algum governador? Caiado, os nossos deputados, senadores, a nossa vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, não sei se ela já conseguiu subir, prefeitos, vereadoras, todas as autoridades que aqui estão presentes no ato pacífico de civilidade pelas nossas liberdades, nós temos que lutar por elas, meus amados. o nosso país é tão rico e tão abençoado que eles têm sede para tomar de nós. E nesse momento, a palavra de Deus fala que o que está ligado na terra será selado nos céus. Eu gosto muito, sempre, todos os dias de declarar a palavra do Senhor e profetizar as bênçãos do Senhor para a nossa nação. E aqui eu quero declarar Salmos 24, que foi o Salmos que eu declarei os quatro anos de governo como primeira dama. E ao final, eu gostaria que vocês dissessem amém, amém. e eu aprendi a glorificar ao Senhor em qualquer circunstância, porque eu adoro e amo a Deus, não pelo que Ele pode me proporcionar, mas por quem Ele é. E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. E um único ato, e uma única voz, nós décimos sete glória a Deus, mas glória a Deus, o primeiro glória a Deus você imaginando o nosso Brasil liberto, o segundo glória a Deus famílias restauradas, o nosso Brasil livre da corrupção, livre da iniquidade, pense, mentalize o que vocês quiserem, mas falem com coração, vamos romper os céus, eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração, Salmos 24, do Senhor é o Brasil e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação, esta, esta, o Brasil é a geração daqueles que te buscam, daqueles que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei do Brasil, quem é este rei da glória, é o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória, povo, povo brasileiro, respondam, quem é este rei da glória, é o Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória, Pai, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus de provisão, o Deus de cuidado, Deus de libertação, o Deus que restaura, o Deus que realiza milagres, e nós te pedimos que os teus anjos estejam acampados aqui, Senhor, que o Senhor possa levantar o teu muro de fogo, assim como em Zacarias 2, 5, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, para que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas, que possamos estar protegidos, que o teu sangue precioso esteja sobre cada vida aqui presente, cada família aqui representada seja guardada e abençoada, que tudo que leve o nosso nome seja abençoado, que não sejam as nossas palavras, Senhor, mas que sejam as palavras vindo do teu trono, nós te amamos pai, nós te amamos e te pedimos que o Senhor estabeleça o teu reino no Brasil, o teu reino que é de glória, o teu reino que é justiça, paz e alegria, o Senhor ama a verdade, o Senhor ama a verdade e odeia a iniquidade, Senhor, essa tarde é pra ti, entrega Senhor o o tem para nós, sara a nossa nação, lembra de nós, lembra dos nossos louvores, das nossas adorações, lembra dos altares que foram levantados para adorar o teu nome e dizer que o Senhor é o Senhor do Brasil, somente o Senhor é o Rei dos reis e não há portas do inferno que se prevalecerão na nossa nação, eu louvo o teu nome e te agradeço Pai, peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira xalão esteja dentro dos muros de Israel, nós nós abençoamos o Brasil nós abençoamos Israel em nome de Jesus amém aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus vamos lá no sete glória a Deus vamos lá glória a Deus glória a Deus glória a Deus seinen glória a Deus 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 aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso